Quem busca, encontra. É um feirão aqui na Unique Motors com muita promoção. Meu amigo Marcos, bom dia! Oi, data, bom dia! Sucesso de loja e como vender carro que tem parcela e tem preço, né? Tem preço, parcela e muito desconto. Com certeza, olha a promoção! Vamos ver aqui, ó. Línea 2013 de R$ 35,900 por R$ 32,900. Tá barato, parcela de quanto? Parcela de R$ 6,99. Dá pra fazer uma pequena entrada no cartão de crédito, mas eu não tenho cartão. A loja faz pra você na promissória, direto pela loja. Show de bola! Única loja que eu vi que faz a entrada na promissória pra você, gente. O Unique Motors, olha a promoção do Palio. Palio 2014, ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica, 100% financiado. R$ 6,99 na parcela. R$ 6,99, tem um WhatsApp pra você, manda sua mensagem e tem um telefone também. Vem pra cá, o Unique Motors. 3010-1616. E mais oferta? Tem Corsa, tem Palio, tem Uno e aqui eu tenho um Uno Vivace 2014, 100% financiado. R$ 6,99 na parcela e hoje vai levar uma cesta de Páscoa e vai ganhar a transferência. Amanhã, Páscoa, você vai passar com uma cesta de Páscoa de presente da Unique Motors pra você que comprar o carro conosco no sábado. E tem mais! Gol 2013, ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica, completo, G5, 100% financiado, R$ 790, com a cesta de Páscoa e a transferência. Compre o carro nesse sábado, aproveita a oferta. E tem utilitário? Tem utilitário também, tem caminhonete, tem saveiro, tem picape Corsa, temos aqui também uma Fiorino 2010, toda revisada, de R$ 20,900 por R$ 18,900. É só nesse sábado. Qual endereço aqui, Marcos? Rua Vicente Sicari no número 140, no bairro do Boa Vista. Telefone? 3010-1616. E hoje, feriadão, a loja está aberta e vai atender você. Gente, comprando um carro aqui, você vai ganhar o quê? Sexta de Páscoa e tanque cheio, é nesse sábado. Aproveita a entrada parcelada no cartão de crédito. Não tem o cartão de crédito, vou fazer na promissória. Faço na promissória pra você. Vem pra cá. Se você for parcelar a entrada, vem pra cá que nós vamos fazer. Com certeza, vem pra cá que vale a pena. É muito carro pra você em promoção. Vem pra cá. Quem busca, encontra.